Então, amigues, vamos começar o vídeo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a minha listinha. Eu vou fazer assim, vou riscando o que eu já tenho. Já peguei café. É um detergente desse, transparente. Atrás do cloro agora. Eu não sei onde é que tem cloro aqui. Eu não costumo comprar cloro aqui. Ah, o cloro acho que é ali, ó. Sabon e pó. É maciante. Eu gostei dessa água que você não tá vendo aqui. Agora a parte que eu mais gosto, que é estante de tomate. Às vezes fica até 75 centavos, mas hoje tá 99 centavos. Mas tá bom. Tá ruim não. Tá no preço. Aí eu peguei dois sachês. Agora eu vou pegar ervilha. Ah não, ervilha não. É milho. 1,79. Vila que nó. 1,99. Esse aqui tá 1,79. Vou comprar esse então, que tá mais em conta. E não, gente. Eu comprei esse não. Tô fazendo confusão. É milho. É milho que eu vou comprar. Achei um sachê. Agora eu não tô achando. Ainda tem milho lá em casa aí, ervilha. Então, esse aqui é o energético que eu gosto. 5 reais, gente. Esse aqui é do Minotouro. Muito bom. E eu tomo com água de coco. Vou comprar água. 1,89. 1,89. Será que o que é esse? 1,89. O que dá? Com o que é? Dá... 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 Dá 11 reais. Dá 11 e pouco. 11 reais? É. É. 2 água mineral. Agora eu vou... Água de coco. A melhor água de coco. Olha esse aqui, ó. Muito bom, ó. 3,20. Achou. Agora eu vou lá pegar o arroz. Arroz. Tá 3,19. Tá 2. Vou levar uma ervilha. Era essa ervilha que eu tava falando. Tinha esquecido. O mercado tá começando a encher. Quando eu cheguei, tava meio vazio. Agora tá começando a encher. Deixa eu ver quanto tá a ervilha aqui. 4,29. E a outra. 4,68. Chinesinho. Chinesinho. Mas a chinesinha é melhor. Então eu vou levar ela mesma. Essa aqui é muito boa. Açúcar. Nossa. 3,15. Tá bem puxado, né? Mas eu só gosto dessa. Então tem que pagar o preço, né? Quando a gente gosta de marca, a marca influencia muito. Então eu vou comprar. Quem olhar assim vai até achar que eu só comprei besteira. Mas não. A gente vai mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Vamos chegar em casa. Olha como é que o raio tá bonito. Cadê? Mostra você de boné. Olha que lindo. Então, amigues. Já cheguei em casa. Não reparem, tá? O meu buquê que eu ganhei. Que lindo. Olha aqui. Eu vou falar pra vocês o que eu comprei por alto, tá? Vou começar por aqui. Que foi esses guaranais aqui. Também tem esse energético que eu mostrei lá pra vocês. Comprei água, duas águas. Aí tem aqui os lactobacilos do Israel. Comprei dois arroz. Comprei essa batata frita que dá pra fazer na airfryer também. Comprei macarrão, esse aqui. Massa de pastel. Dois açúcares, dois cafés. Comprei duas manteigas quali. Comprei esse aqui também, detergente de lava-louça. Esse da Nona aqui. Água de coco, desodorante. Tomate. Gente, tomate tava muito caro. Meu Deus, tava 8 e pouco. Ainda bem que eu não uso muito tomate, né? Porque se eu usasse, nossa, ia ser uma fortuna. Comprei batata. Batata doce também, que eu gosto, vocês sabem. Milho. Comprei refogado, que tem aqui também. Mas eu já comprei pra deixar aí. Comprei esse aqui, ó. Que é paleta. Paleta sem osso temperado. Que é bem prático. Comprei também esse aqui, ó. Pra fazer sopa de ervilha. Bacon também. Comprei peito de frango desossado. Comprei ovos. Linguiça calabresa. Filézinho de peito da Seara. E filézinho de peito da Perdigão. Comprei esse aqui, que são peitos. Só que esse aqui é com osso. E comprei esses biscoitinhos ali pro Rael. E esses três milhoios aqui. Pra acrescentar com aquele que a gente... Vocês viram que a gente comprou na outra semana, né? Nas compras da semana. Vou até deixar o link aqui embaixo. Pra quem quer ver a outra compra. E esse aqui é cloro. É cloro não. Água sanitária, que é muito bom. E esse aqui tava na promoção. IP, o amaciante. E o sabão, o homo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu likezinho, tá bom? Se inscreve, tá? E se eu não me engano, essa compra deu 300 e alguma coisa. Mas eu não lembro, gente. É muito difícil pra eu lembrar. Tá? Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo, migs. Até as próximas compras.